Classificação Quê-gup Classificação Quê-gup Classificação Quê-gup Classificação Quê-gup Hospedeiro Saweja Hospedeiro Saweja Hospedeiro Saweja Hospedeiro Saweja Em loubro Ijungi alma desenha animado desenha animado desenha animado desenha animado vela 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 amizade 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 campo 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 trilpan transmissão 방송 transmissão 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 classificação 계급 classificação 계급 hospedeiro Saweza hospedeiro Saweza em dobro Ijungi Ijungi em dobro Ijungi alma alma 영혼 alma 영혼 alma marath desenha animado marath desenha animado marath Amizade Campo Transmissão Inteligente Inteligente Senhor Queijo Soldado Kunin Soldado Kunin Espaço Ujul Ujul Fium Film 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 Aza Belge Aza Belge Exército Exército Kunde Exército Kunde Aza dio Adolescent 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 Unc svk Unc2 Cointy ちacja Cweet Todặc Fazenda Ladra-o. Todo. Ladra-o. Todo. Inteligente. Toc-toc-can. Inteligente. Toc-toc-can. Senhor. Gui-jo. Senhor. Gui-jo. Soldado. Gun-in. Soldado. Gun-in. Spas-u. Uj-u. Spas-u. Uj-u. Film. Film. Aza. Nalga. Aza. Nalga. Exército. Gui-de. Exército. Gui-de. Adolescente. Song-son-yan. Adolescente. Song-son-yan. Inseto. Conchum. Conchum. Inseto. Conchum. Conchum. Lávra-o. Dudu. Lávra-o. Dudu. Surpresa. Dullag-eada. Surpresa. Dullag-eada. Surpresa. Dullag-eada. Surpresa. Dullag-eada. Ilha. Som Ilha Som Ilha Som Ilha Som Araia Bora Araia Bora Araia Bora Araia Bora Batida Toderida Batida Toderida Batida 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 Toderida Brilho Bindada Brilho Bindada Brilho Bindada Brilho Bindada Cerebro Nue Cerebro Nue Cerebro Nue Cerebro Nue Jornal Sismun Jornal Sismun Jornal Sismun Jornal Sismun Neu Neu Ague Neu Ague Angu Grand Montanha Sand Montanha Sand Montanha San Montanha Sand Montanha Montanha Anxu Cerebro Tonsa Tonsa Enxu Tonsa Anxu Tonsa Anjo Surpresa Ilha Araya Batida Brilho Brilho Bindada Cerebro Nue Cerebro Nue Jornal Simmun Jornal Simmun Névoa Angue Névoa Angue Montanha San Montanha San Anjo Anjo Vos 목소리 Vos 목소리 Vos Song Adulto Song Deserto Borida Deserto Borida Deserto Borida Deserto Borida Colina Colina Onda Colina Onda Colina Onda Inferno Chihu Inferno Chihu Inferno Chihu Chihu Swola Yangpa Swola Yangpa Swola Swola Yangpa Poema Poema Chi Poema Chi Poema Chi Cartara Tegap Cartara Tegap Cartara Cartara Tegap Tegap Casamento Casamento 결혼식 Casamento 결혼식 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 Ferrum 잘 Ferrum 잘 Ferrum 잘 Féru 잘 Vós 목소리 Vós 목소리 Adulto 성인 Adulto 성인 Dezerto 버리다 Dezerto 버리다 Colina 언덕 Colina 언덕 Inferno 지옥 Inferno 지옥 Cebola 양파 Cebola 양파 Poema Si Poema Si Carteira 지갑 Carteira 지갑 Casamento 결혼식 Casamento 결혼식 Ferrum Cheol Cheol Queimar Ta-da Queimar Queimar Ta-da Smient Biistan 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 Pot Biang Pot Biang Pot Biang Pot Biang Castelo Sung Castelo Sung Castelo Sung Castelo Sung Muito pequeno 작은 Muito pequeno 작은 Muito pequeno 작은 Muito pequeno 작은 Droga 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 Aventura Boa Aventura Boa Aventura Boa Aventura Boa Lama Láma Romântico romântico brigu queimar sinhante pote castelo castelo muito pequeno droga aventura bom lama cinh romântico romântico perigo perigo abençoa Chupocada Repolho Continuar Riqueza Proteger 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 Visão Vision Lixo 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 Rota Quil Rota Quil Rota Quil Rota Quil Padronizar Padronizar Reparar Suriada Suriada Reparar Suriada Abençoe Chupocada Abençoe Chupocada Repolho Pechu Repolho Pechu Continuar Quesocada 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 Riqueza Pou Riqueza Pou Proteger Palgão 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 Lixo 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 Ceregui Roda Quil Roda Quil Roda Quil Padronizar Hengte Padronizar Hengte Reparar Suriada Reparar Suriada Tesouro Poumul Tesouro Poumul Marca Quirocada Marca Quirocada Marca Quirocada Marca Quirocada Quirocada Comprimido alha comprimido alha comprimido alha comprimido alha mordida burda mordida burda mordida burda pôrda pressione Próximo Próximo Róbar Róbar Média Charme Róbar Média Descubrir demais Descubrir A Descubrir Fof Possivelmente, ama, possivelmente, ama, possivelmente, ama, possivelmente, ama, graduado. Desouro Desouro Marca Quirocada Comprimido Mordida Presione declared Pressione Defender Pro aparezca Reservit Reservit Charme Descobrir Descobrir Possivelmente Graduado Cheveiro Cheveiro Palácio Unha Unha Farinha Milcaro Farinha Milcaro Seu Milcaro Milcaro Seu 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 Aldaya Bal Aldaya Bal Aldaya Bal Aldaya Dozan Desafio Dozan Salto Ticumchi Salto Ticumchi Salto Ticumchi Salto Ticumchi Cintura Hori Hori Cintura Hori Cintura Cintura Hori Meu Retro Ticumchi interview owi Game Palácio Unha Farinha Seu Seu Aldaia Zafio Salto Cintura Cintura Hori Jewellerya Arma 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 そ coloca Sombra Sombra 그림자 Sombra 그림자 그림자 Sombra justa inimigo língua bocejar forno 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 manga forno 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 he forno x Ninevelyn forno forno Nota Cidir 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 Fiu Sil Fiu Sil Clima Ciu Clima Esforço 노력 Esforço 노력 Célula 휴대전화 Célula 휴대전화 Obrecer 시작 Obrecer 시작 Relação Quangue Relação Quangue Relação Quangue Relação Quangue Anunciar 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 algum lugar evitares PIA DA MARÇO SAMOL MARÇO SAMOL MARÇO SAMOL SAMOL PEL TOL PEL PEL TOL PEL ANSIOSO 걱정하는 ANSIOSO 걱정하는 ANSIOSO 걱정하는 ANSIOSO 걱정하는 PHYSICA BULLY적인 PHYSICA BULLY적인 PHYSICA BULLY적인 PHYSICA BULLY적인 REAL SHITEE REAL SHITEE REAL SHITEE REAL SHITEE RELAÇÃO QUANGUE RELAÇÃO QUANGUE ANUNCIAR BALPIOADA ANUNCIAR BALPIOADA BALPIOADA SOLTO PULLYO PULLYOZIN SOLTO PULLYOZIN ALGUN LUGAR ORDINGAE ALGUN LUGAR ORDINGAE EVITAR PIADA EVITAR PIADA PIADA MARÇO 3월 MARÇO 3월 PEL DOL PEL DOL ANSIOSO ANSIOSO 걱정하는 ANSIOSO 걱정하는 PHYSICA BULLY적인 PHYSICA BULLY적인 REAL hissILL LIP you KURYOSO HOGUISIMI GANGAN HOGUISIMI GANGAN エย Espero 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 Solo H Solo H Solo H Solo H Em vez de 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 Ilugiu Chincan Kumbnicar 전달하다 Kumbnicar 전달하다 Kumbnicar 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 Silêncio 정적 Silêncio 정적 Silêncio 정적 Boikum 조금 Boikum 조금 Boikum 조금 Boikum Curioso 호기심이 강한 Curioso 호기심이 강한 Espero 기대하다 Espero 기대하다 Solo 흑 흑 Em vez de 그대신에 Em vez de 그대신에 Reelsar 강조하다 Reelsar 강조하다 Torção Co-다 Torção Co-다 Elogio Elogio 칭찬 Elogio 칭찬 Comunicar 전달하다 Comunicar 전달하다 Silêncio Silêncio 정적 Silêncio 정적 Poco 조금 Poco 조금 Fundição 용의 Fundição 용의 Fundição 용의 Fundição 용의 Prémio 목표물 Prémio 목표물 Prémio 목표물 Prémio 목표물 Surdo Kiga Surdo Kiga Surdo Kiga Mun Surdo Kiga Mun Pruvista 잡지 Pruvista 잡지 Pruvista 잡지 Pruvista 잡지 Obdecer 따르다 Obdecer 따르다 Obdecer 따르다 Obdecer 따르다 Peso 무게 Peso 무게 Peso 무게 Peso Muque Salário Ponggut Salário Ponggut Salário Salário Ponggut Pusada 여관 Pusada 여관 Pusada 여관 Pusada 여관 Medio Beghe Medio Beghe Medio Beghe Medio Beghe Concertar Go정시키다 Concertar Go정시키다 Concertar Go정시키다 Concertar Go정시키다 Fundição Yonge Fundição Yonge Prémio Mokpiumul Prémio Mokpiumul Surdo Surdo Giga Men Surdo Giga Men Revista Chapji Revista Chapji Obedecer Darida Obedecer Darida Peso Mu개 Peso Mu개 Salário Ponggut Salário Ponggut Pusada Posada Médio Consertar Arrumado Arrumado Temperatura Antigo 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 Costa Padaqa 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 견본 juiz pandanada juiz pandanada juiz pandanada juiz pandanada maçante murin maçante murin maçante murin maçante murin escalar orda escalar orda escalar orda escalar orda excelente excelente uzoan excelente uzoan excelente uzoan dívida bit dívida bit dívida bit media 평균 media 평균 media 평균 media 평균 vista 광경 vista 광경 altura 높이 altura 높이 balanço hendelida balanço hendelida amostra gionbon amostra gionbon juiz pandanada juiz pandanada maçante mudin maçante mudin escalar escalar orda escalar orda excelente uzoan excelente uzoan dívida bit média 평균 média 평균 deslizar bit deslizar bit deslizar deslizar bit agulha pan 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 agulha pan agulha pan aviante apjoge aviante apjoegen aviante apjoge aviante apjoge aluno Aluno Duntong-cha Aluno Duntong-cha Aluno Duntong-cha Aluno Duntong-cha Carpinteiro Buc-su Carpinteiro Buc-su Carpinteiro Buc-su Kripintairo Buxu Murango Talqui Murango Talqui Murango Talqui Murango Talqui Mênc Bağın Mênc Bağın Mênc Bağın Mênc Bağın O 둘 중 하나 O 둘 중 하나 O 둘 중 하나 La Mo La Mo La Mo Aceita Donyada Aceita Donyada Aceita Donyada Aceita Donyada Deslizar Deslizar Bikramt Deslizar Bikramt Agulha Panel Agulha Panel Aviante 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 murangu mince o la aceita estúpido 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 em linha Rita estúpido em linha Rita estúpido estúpido aceitar aceitar 받아들이다 cruz estúpido 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 liberdade 자유 crecer crecer 성장하다 crecer 성장하다 crecer cement cement se 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 estúpido 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 aceitar aceitar 받아들이다 cruz 옆으로 cruz 옆으로 concha concha 조개 껍데기 concha 조개 lançar lançar 던지다 lançar 던지다 liberdade 자유 liberdade 자유 crecer 성장하다 성장하다 crecer 성장하다 cement se cement se nyu 아무도 안다 nyu 아무도 안다 nyu 아무도 안다 스페셜 멘트 특별히 스페셜 멘트 특별히 스페셜 멘트 특별히 스페셜 멘트 스페셜 멘트 특별히 스페셜 멘트 특별히 알쿰 머리를 숙이다 알쿰 머리를 숙이다 알쿰 알쿰 머리를 숙이다. Arco 머리를 숙이다. Exemplo 예 Exemplo 예 Exemplo 예 Exemplo 예 Desaju 희망하다 Desaju 희망하다 Desaju 희망하다 Desaju 희망하다 볼 악덕이 볼 악덕이 볼 악덕이 볼 악덕이 Toss 기침하다 Toss 기침하다 Toss 기침하다 Toss 기침하다 Pesa 초각 Pesa 초각 Pesa 초각 Pesa 초각 Pesa Tiempo 절 Tiempo 절 Tiempo 절 Tiempo 절 절 Tiempo 많음 Muito 많음 Muito 많음 Especialmente 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 희망하다 볼 toss 기침하다 peça tempo 절 muito 많음 muito 많음 mastigás 습다 mastigás 습다 mastigás 습다 mastigás 습다 fundo 배경 fundo 배경 fundo 배경 fundo 배경 udo consultar mastigás leştir 남학 도 的时候 comfortable reasonable vu diagnosed Retornar 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 Pratica Ensepada Pratica Ensepada Pratica Ensepada Pratica Ensepada Diario Ilgi 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 Diario Ilgi Alarm Dolaquehada Alarm Dolaquehada Alarm Dolaquehada Alarm Dolaquehada Segue Jang Jang Nimi Segue Jang Jang Nimi Segue Jang Nimi Mastigaço Sipta Mastigaço Sipta Fundo Begyeong Fundo Begyeong Consultório Chilho 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 Estômago Pé Estômago Pé Relaxar Gingang Gingang Relaixar Gingang Retorna Dollejeuda Retorna Dollejeuda Pratica Pratica 연습ada Pratica 연습ada Diario Diario Ilgi Diario Ilgi Alarm Nolaquehada Alarm Nolaquehada Segue Jang Nimi Segue Jang Nimi Fraz Tanggel Febreng Basu Koppijel Koppijel Bbowloboboe Kobpet Kiaq Bbowloได 国bjelas Koppijel Bbowlo Kimjel Truc Queda Truc Queda Truc Queda Truc Queda Sluítário Werru gone Sluítário Werru reorgan Sluítário Werruao Sluítário Werru Marcel Começar Começar Início Início Faz 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 Fais Hada Fais Hada Ons Odi Ons Odi Ons Odi Ons Odi Lugal Chou'un Lugal Chou'un Lugal Chou'un Lugal Chou'un Quilurosu Tattetan Quilurosu Tattetan Quilurosu Tattetan Quilurosu Frase Pangyal Pangyal Vasu Quotbyong Quotbyong Truc Queryak Sui'tariu Weroon Sui'tariu Weroon 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 Sui'tariu Começar Chul'bara-da Começar Chul'bara-da Inisio Chul'bara-da Inisio Chul'bara-da Inisio Oddii Onze Oddii Lugal Chou'un Lugal Chou'un Quilurosu Tattetan Quilurosu Tattetan Quendo Onze 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 Sentindo-me Camjong Sentindo-me Camjong Sentindo-me Camjong Sentindo-me Camjong A A A A A A Feliz Hengbo Feliz Hengbo Feliz Hengbo Feliz Hengbo Rico Buyuan Rico Buyuan Rico Buyuan Buyuan Vermelho Temer O Temer O Temer Temer Зем Linho Arumdaun Lindo Arumdaun Lindo Arumdaun Lindo Arumdaun Trabalhos Il Trabalhos Il Trabalhos Il Trabalhos Il Hábito 습관 hábito 습관 hábito 습관 hábito 습관 quando 언제 quando 언제 sentindo-me 감정 sentindo-me 감정 a a a a fleece 행복 fleece 행복 riku 부유언 riku 부유언 vermelho pecan sec vermelho pecan sec sentir dequim sentir dequim lindo lindo arumdaun lindo arumdaun trabalhos 일 trabalhos 일 hábito 습관 hábito 습관 habilidade 기술 habilidade 기술 habilidade 기술 habilidade 기술 uniform cumbo uniform cumbo uniform cumbo uniform cumbo ângulo ângulo ca ângulo ca ângulo ângulo ca ca vizinho iut vizinho iut vizinho iut vizinho iut solgav dan solgav dan solgav dan solgav dan foco trocem trocem nível 수준 nível 수도 nível 수도 nível 수도 nunca nunca ânca nunca 결코 안다 nunca 결코 안다 nunca 결코 안다 superficie 표면 superficie 표면 superficie 표면 superficie 표면 tal 것이 habilidade 기술 uniform uniform ângulo 각 vizinho vizinho sujun nunca 결코 안타 superficie 표면 cru tal 것이 cru tal 것이 historia 역사 historia 역사 historia 역사 historia 역사 vista 목록 vista 목록 vista 목록 vista 목록 vizinho 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 comparecer 출석 comparecer 출석 necessário 필요한 necessário 필요한 necessário 필요한 set vizinho 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 dentro 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 faculdade terra faculdade 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 dificilmente 거의 거의 안다 dificilmente 거의 안다 dificilmente dificilmente 거의 안다 história 역사 história 역사 lista 목록 vista 목록 básico 기초적인 básico 기초적인 기초적인 com Moro 축하하다 com Moro 축하하다 comparecer 출석하다 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 necessário 필요한 necessário 필요한 exceto 을 제외하고 exceto 을 제외하고 dentro 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 in aí faculdade 대학 faculdade 대학 dificilmente 거의 안다 dificilmente 거의 안다 diminuir Diminuir Conquistar Tecnologia Quahakki술 Dobra 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 Duas vezes Ainda 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 Forma Mandelda Forma Mandelda Forma Mandelda Forma Mandelda Departamento Pumun Departamento Pumun Departamento Pumun Departamento Pumun Capaz Hai suinen Capaz Hai suinen Capaz Hai suinen capaz informar 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 diminuir 감소 diminuir 감소 conquistar 성취하다 conquistar 성취하다 tecnologia 과학 기술 tecnologia 과학 기술 dobra 접다 dobra 접다 duas vezes 두 번 duas vezes 두 번 ainda 아직 ainda 아직 forma 만들다 forma 만들다 departamento 부문 departamento 부문 capaz 할 수 있는 capaz 할 수 있는 informar 알다 informar 알다 tal 그러한 tal 그러한 tal 그러한 lavanderia 세탁 Lavanderia Setac Lavanderia Setac Viajem 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 Adormecido Jambın Adormecido Jambın Adormecido Jambın Adormecido Jambın Lógico Dolizagin Lógico Dolizagin Lógico Dolizagin Lógico Dolizagin Meioambiente 환경 Meioambiente 환경 Meioambiente 환경 Meioambiente 환경 존경 Respeito 존경 Respeito 존경 Respeito 존경 Terefa Terefa Il Terefa Il Terefa Il Vários Vários Derefa Vários Derefa Vários Derefa Terefa Terefa 그러an tal 그러an lavanderia setac lavanderia setac viagem 여행 viagem 여행 adormecido jambem adormecido jambem lógico nolizagin lógico nolizagin meioambiente 환경 meioambiente 환경 costumeiro 보통이 costumeiro 보통이 respeito 존경 respeito 존경 tarefa 일 일 일 varios 가지각세계 varios 가지각세계 Boa noite. Boa noite. 가능한 ruvação supi ruvação supi ruvação supi supi ativo 활동적인 ativo ativo 활동적인 ativo 활동적인 rápido 빠른 rápido 빠른 rápido 빠른 빠른 백만 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 milhão 백만 até 공평 até 공평 até 공평 miracles meravillia 놀라다 meravillia 놀라다 meravillia 놀라다 meravillia 놀라다 electricum Electricum Menor 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 Presbier 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 possível, 가능한, possível, 가능한, redação, supi, redação, supi, ativo, 활동적인, ativo, 활동적인, rápido, parâne, rápido, parâne, milhão, temman, milhão, temman, até, compeongan, até, compeongan, maravilha, 놀�rada, maravilha, 놀�rada, electricum, 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 menor, 작은 편의, menor, 작은 편의, universidad, 대학교, universidad, 대학교, universidad, 대학교, 대학교, say, 없이, say, 없이, say, 없이, say, 없이, sofrer, 고생하다, sofrer, 고생하다, sofrer, falso, tllin, falso, tllin, falso, tllin, falso, tllin, stranyo, 이상한, stranyo, 이상한, stranyo, 이상한, stranyo, Isanghan Ociozo Queiren Bastante Aju Bastante Aju Bastante Aju Educar Goyukada Educar Goyukada Educar Educar Goyukada Certo Hoaxiran Certo Hoaxiran Certo Hoaxiran Certo Hoaxiran Estrutura Gujo Estrutura Gujo Estrutura Gujo Estrutura Gujo Universidad Universidad 대학교 Universidad 대학교 Say Sem 없이 Sofra Gozengada Sofra Gozengada Falso Falso Tullin Falso Tullin Estranho Isanghan Estranho Isanghan Ocioso Ocioso Geiren Ocioso Geiren Bastante Aju Bastante Aju Educar Goyukada Educar Goyukada Goyukada Certo Hoaxiran Certo Hoaxiran Estrutura Kujo Estrutura Kujo Isaminar Comisar Comisar Grosso Toccoo Rosso Toccoo Grosso Grosso Toccoo Prosso Entre, saie, emprestar, bilho ju da, emprestar, bilho ju da, emprestar, bilho ju da, emprestar, bilho ju da, discutir, saúda, discutir, saúda, discutir, saúda, importam, 문제, importam, 문제, importam, 문제, o suficiente, 충분한, 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 o suficiente, desenvolve, Batalha União Ismina Grosso Tucoun Tucoun Entre Saie Entre Saie Emprestar Bilhojuda Emprestar Bilhojuda Discutir Saúda Discutir Saúda Importam Munje Importam Munje O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Desenvolve Baldarada Desenvolve Baldarada Batalha Batalha Tonto Batalha Tonto União Giorap União Giorap Recuperar Rebocada Recuperar Rebocada Recuperar Rebocada Recuperar Rebocada Ferver Samba Ferver 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 Samba Campanha Significar Significar Minguin Amudo Minguin Amudo Minguin Amudo Problema Munde Loko Mıçın 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 Loko Mıçın Solta 떨어지다 Solta Solta 떨어지다 Solta 떨어지다 Eumentar Chodengi Eumentar Chodengi Eumentar Chodengi Eumentar Chodengi talento 재능 recuperar recuperar ferver campanha significar 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 의미하다 ninguém 아무도 ninguém 아무도 problema 문제 problema 문제 louco 미친 louco 미친 solta 떨어지다 solta 떨어지다 elementar 초등이 elementar 초등이 talento 재능 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 tribunal 법정 tribunal 법정 tribunal tribunal 법정 masukar masukar 다치게 하다 masukar 다치게 하다 masukar 다치게 하다 atrás 뒤에 atrás 뒤에 atrás 뒤에 atrás 뒤에 adicion adicionar adicionar toda adicionar toda adicionar toda 하다 encima 위에 encima 위에 encima 위에 사업 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 applique 적용하다 applique 적용하다 applique 적용하다 Applique Propriedade 재산 Propriedade 재산 Solid 단단한 Solid Solid 단단한 Orgulloso 거만한 Orgulloso 거만한 Orgulloso 거만한 Orgulloso 거만한 Tribunal 법정 Tribunal 법정 Machucar 다치게 하다 Machucar 다치게 하다 Atrás 뒤에 Atrás 뒤에 Adicionar 더하다 Adicionar 더하다 Acima 위에 위에 Acima 위에 Um negocio 사업 Um negocio 사업 Applique 적용하다 Applique 적용하다 Propriedade Propriedade 재산 Propriedade 재산 Solid 단단한 Solid 단단한 Orgulloso Orgulloso 거만한 Orgulloso 거만한 Derrota Chobosuda Derrota Chobosuda Derrota Chobosuda Derrota Chobosuda Pedirem Prestado Pedirem Prestado Pedirem Prestado Pedirem Prestado Pedirem Amgrontar Dureo하게 Hada Amgrontar Dureo하게 Hada Amgrontar Dureo하게 Hada Amgrontar Dureo하게 Hada Neturieza Chon'seng Neturieza Chon'seng Neturieza Chon'seng Neturieza Chon'seng Yvai Who Chukwa Içaito Chukwa Içaito Chukwa Içaito Chukwa Cultura Buna Cultura Buna Cultura Buna Cultura Buna Militares Kuni Militares Kuni Militares Kuni Militares Kuni Aparecer Datanada Aparecer Datanada Aparecer Datanada Aparecer Datanada Resposta De-da-pada De-da-pada Derrota Pedir emprestado Bili-da Amgrontar Durereo-age-hada Amgrontar Durereo-age-hada Neturyeza Efeito Efeito Aparecer 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 Valor De-da-pada 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 D-da-pada 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 E-da-pada D-da-pada Re-faeto D-da-pada 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 다른 confiar em 믿다 região cidadão Cidadão Trimestre 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 de várias de várias de várias de várias remédio remédio conectar perfeito perfeito confiar em confiar em região cidadão cidadão trimestre trimestre culpado culpado de várias de várias de várias facto 사실 facto 사실 facto 사실 facto 사실 dor apem dor apem dor apem partida 쪽을 짓다 partida 쪽을 짓다 partida 쪽을 짓다 partida 쪽을 짓다 importante 중요한 importante 중요한 importante 중요한 importante Important Exercício 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 연습 Trigo Me Trigo Me Mil Trigo Mil Ordem 주문ada Ordem 주문ada Ordem 주문ada Ordem 주문ada Imagina 상상하다 Imagina 상상하다 Imagina 상상하다 Imagina 상상하다 Coragem 용기 Coragem 용기 Coragem 용기 Coragem 용기 A principal 주요한 A principal 주요한 A principal 주요한 A principal 주요한 facto 사실 facto 사실 dor dor apem dor apem partida 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 importante 중요한 importante 중요한 exercício 연습 exercício 연습 exercício trigo mil trigo mil Ordem 주문ada Ordem 주문ada Imagina 상상하다 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 coragem 용기 coragem 용기 coragem 용기 A principal 주요한 A principal 주요한 nós 견과류 nós 견과류 nós 견과류 nós 견과류 R 실수 R 실수 R 실수 R 실수 especial 특별한 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 honra 병에 honra 병에 honra 병에 병에 cruiser Ordem, corrigir, Ordem, corrigir, Ordem, corrigir, Ordem, Sociedad, Sabe, Sociedad, Sabe, Equilibrar Equilibrar Escravo Lidar com Daruda Po Karu Po Karu Po Karu Noz Genguariu Noz Genguariu Erro Silso Erro Silso Especial 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 Saue Sociedad Saue Equilibrar Güneung Equilibrar Güneung Escravo Noe Escravo Noe Lidar com Daruda Lidar com Daruda Po Karu Po Karu Marinha Hegun Marinha Hegun Marinha Hegun Marinha Hegun Saír Donada Seír Donada Seír Donada Seír Donada Personagem Sonkyo Personagem Sonkyo Personagem Sonkyo Personagem Sonkyo Nassão Guia Nassão Guia Nassão Guia Nassão Local Wecchi Local Wecchi Local Wecchi Show Pada Chão Pada Chão Pada Dúzia 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 Mais Dúlia Dúzia Nassão Dúzia 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 local 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 chão ba닥 chão ba닥 dúzia ilta-se dúzia ilta-se ferramenta companheiro movimento 운동 dificio 곤란한 dificio 곤란한 dificio 곤란한 dificio 곤란한 rcioso 두려운 rcioso 두려운 rcioso 두려운 rcioso 두려운 publicum 공공이 publicum 공공이 publicum publicum 공공이 imposto 세금 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 수요 실패하다 수요 실패하다 수요 수요 실패하다 공공이 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 Multidão. Kunjung. Rais. Puri. Rais. Puri. Rais. Puri. Rais. Puri. Movimento. Undong. Movimento. Undong. Difícil. Goulanan. Difícil. Goulanan. Rcioso. Turiaun. Rcioso. Turiaun. Público. Gongungi. Público. Gongungi. Imposto. Se금. Imposto. Se금. Doença. Zerreung. Doença. Zerreung. Falhou. Silpehada. Falhou. Silpehada. Múbília. Múbília. Cágo. Múbília. Cágo. Multidão. Kunjung. Multidão. Kunjung. Rais. Puri. Rais. Puri. Pruvaja. Dungpyeong. Pruvaja. Dungpyeong. Pruvaja. Dungpyeong. Dungpyeong. Preguiçoso. Keiren. Preguiçoso. Keiren. Preguiçoso. Keiren. Preguiçoso. Aposta Aposta Lidares Lidares Médico Resultado 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 Maconha Maconha Proveja Proveja Preguiçoso Aposta Lidar Médico Resultado Resultado Orror Compo Because Simul Saada Pequot Simul Saada Senyor Senor. 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 Maconha. Kipun, nem bi. Maconha. Kipun, nem bi. Acidente. Sago. Acidente. Sago. Acidente. Sago. Acidente. Sago. Prudoas. Yungse honour. Prudoas. Yungse honour. Prudoas. Yongse honour. Raison. Isang. Raison. Raison. Rezão Concurso 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 Trilho Quichareil Trilho Quichareil Comercio 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 Além disso Coção Excavação Prazo 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 Ingi Acidente Sago Acidente Sago Perdoar Perdoar Razão Isang Razão Isang Concurso Tewe Concurso Tewe Trilho Trilho Quichareil Trilho Quichareil Comercio É Sang Comercio Sang Além disso Além disso. Coção. Doc. Excavação. Pada. Excavação. Pada. Prazo. Ingi. Prazo. Ingi. Sultairo. 단 하나에. Sultairo. 단 하나에. Sultairo. 단 하나에. 단 하나에. Cancelar. Chisoada. Cancelar. Chisoada. Cancelar. Chisoada. Cancelar Chisoada Gigante Godean Gigante Godean Gigante Godean Gigante Godean Gramática Pumbap Gramática Pumbap Gramática Pumbap Gramática Pumbap Diligente Gudean Diligente Gudean Diligente Gudean Gudean Gritar 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 Wechida Gritar 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 Wechida Grau Hangnion Grau Hangnion Grau Hangnion Grau Hangnion Luta Luta Salta Luta Salta Luta Salta Luta Salta Através. 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 Solteiro. Solteiro. Cancelar. Cancellar. Gigante. Gigante. Grammatica. Pumbob. Diligente. Gritar. 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 Grau. Hengen. Hengen. Grau. Hengen. Hengen. Luta. Sauta. Luta. Sauta. Futuro. Miré. Miré. Futuro. Miré. Através. 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 from from the 100년 성공하다 성공하다 poder 힘 convidado 손님 convidado 손님 convidado 손님 의 순이익을 올리다 의 순이익을 올리다 의 순이익을 올리다 의 순이익을 올리다 Ample a din bolsa de bolsa de bolsa de bolsa da Planeta Cibonets Pinu Junts Second 100년 Success Suceder, 성공하다, poder, 힘, poder, 힘, convidado, sonnim, convidado, sonnim, líquido, 의순이익을 올리다, ampu, 광대한, ampu, 광대한, tiro, 발사하다, tiro, 발사하다, planeta, 유성, planeta, 유성, cibonet, 비누, cibonet, 비누, juntsu, 가입하다, juntsu, 가입하다, folha, 한장, folha, 한장, folha, 한장, folha, 한장, cansado, 피곤한, cansado, 피곤한, cansado, 피곤한, Oceano, 태양, Oceano, 태양, Oceano, 태양, ninho, tung지, ninho, tung지, ninho, tung지, ninho, tung지, promessa, 약속, promessa, 약속, promessa, 약속, promessa, 약속, promessa, 약속, Capitão Udmori Capitão Udmori Capitão Udmori Capitão Udmori Sentido Jigak Sentido Jigak Sentido Jigak Jigak Empresa Preço Folha Cansado Oceano Deyang Ninho Dungji Dungji Capitão Capitão Udumori Sentido Sentido Empresa Empresa Quesa Preço Preço Confer Demora Dungji 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 Remover Registro Registro Picante Picante Tempestade 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 Despertar Despertar Tempestade Corridor Tempestade 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 Verdad Tímido Tímido Calor Limora Demora Remover Registro Quiro Registro Quiro Picante Tímido Pícante Tímido 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 despertar 깨우다 despertar 깨우다 corredor 현관의 넓은 방 corredor 현관의 넓은 방 verdade 사실에 verdade 사실에 timido 수줍은 timido 수줍은 calor 열 calor 열 lei 법 lei 법 lei 법 반복하다 곱디스 반복하다 곱디스 반복하다 곱디스 반복하다 Interesse 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 Quadra Quadra Ataque Ataque Contato Contato Conversação Te vá Conversação Te vá Conversação Te vá Piloto piloto Juventus Lei Repetir Repetir Milhar Interesse Interesse Quadra Ataque Contato Contato 접촉 Conversação Conversação Deva Piloto Piloto Juventude 청년 Juventude 청년 Arien 지역 Arien 지역 Arien 지역 Arien 지역 Funcionarios Attaque Funcionários Attaque Funcionários Attaque Funcionários Attaque Yuri Yuri Vantagem Yuri Vantagem Yuri Rabu To Lim Alumni Algo El 28 El Jesto Gesto Coupa 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 Mortu Coupa 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 IL Trabalhos IL Trabalhos IL Trabalhos IL ÁRIÀ DIO ÁRIÀ DIO Funcionários Bategui Funcionários Bategui AIN WIE AIN WIE VANTAZEN YURI VANTAZEN YURI RABO E 꼬리를 달다 RABO E 꼬리를 달다 GESTO MUMCIT GESTO MUMCIT CUPA KELJAM CUPA KELJAM MORTU MORTU JUGUN MORTU JUGUN PERDERS ILÄBORIRA ILÄBORIDA PERDERS ILÄBORIDA TRABALHO IL TRABALHO IL DEE GUERRA DEE GERRA DEE DEE GEERRA DEE GUOB Salve-me Carregar Carregar Lacuna Manera Manera Animado Animado Ganho Ganho Igual War 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 Golpe Golpe Yo-um Lacuna G역차 Manera Tado Manera Tado Animado Animado Humbunan Animado Humbunan Ganho Oda Ganho Oda Masculino Masculino Igual Dondungan Dondungan Honesto Tengjikan Honesto Tengjikan Honesto Tengjikan Honesto Tengjikan Tengjikan De baixo Tengjikan 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 Humbunan 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 Talvez Falta Falta Dúvida Dúvida Subir Subir Dífundir Dífundir Honesto Dúvida 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 Dú Biden Dúvida 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 Dúida Dú degli Dúassung 어쩌면 falta falta dúvida 의심하다 dev 빚지다 subir 오르다 diffundidum 널리 퍼진 grand 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 Preparar 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 Comfortável Em outro lugar Em outro lugar Assim sendo Abaixo 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 Respiração Embrulho 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 Divided 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 Grande 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 Quangdean Preparar Jumbiada 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 Em outro lugar Em outro lugar Assim sendo Assim sendo Assim sendo Jumbiada Jumbiada Abaixo Jumbiada 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 dividir ele 나누다 escopo escopo 범위 enquanto 하는 동안 enquanto 하는 동안 enquanto 하는 동안 enquanto 하는 동안 levantar 듣다 Levantar Gira-da Levantar Gira-da Levantar Gira-da Fronteira Gyeong-gay Fronteira Gyeong-gay Fronteira Gyeong-gay Gyeong-gay Entender Gyeong-gay Gyeong-gay Entendir Gyeong-gay Entender Gyeong-gay Entendires Gyeong-gay Gyeong-gay De Fato Silho De Fato Silho De Fato Silho Operar Personalizadas Personalizadas Tratar Produzir Produzir Relativo Relativo Enquanto Enquanto Levantar Fronteira 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 경계 Entender 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 De fato Silhou De fato Silhou Operar Operar Do정ada Operar Do정ada Personalizadas Kwanishu Personalizadas Kwanishu 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 Tratar tratar produzir relativo quadro, armação reduzir reduzir depresivo 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 acordado Entrada 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 Propósito 목적 propósito 목적 propósito 목적 urusairo Murrean Tampas TPO TUMPA 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 DEPÓNTADO XIMANG AN DEPÓNTADO XIMANG AN DEPÓNTADO Desapontado Caridade Caridade Quadro Armação Cujo Reduzir Reduzir Depressivo 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 Acordado 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 Entrada Entrada Propósito 목적 Propósito 목적 grosseiro Murean Murean Tampa Tucco 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 Desapontado 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 Caridad 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 Explicar Sálmengada Explicar Sálmengada Explicar Sálmengada Explicar Sálmengada Impression Impressionar Impressionar Gammengada Impressionar Gammengada Gammengada Impressionar Gammengada Multiplicar Atsigahada Multiplicar Gammengada Multiplicar Multiplicar Gammengada Multiplicar Apertar Mучida Apertar Muckida Apertar Mucida Apertar todo 전체 providenciar 공급하다 providenciar 공급하다 Providenciar Congupada Providenciar Congupada Dobrar Cuburida Dobrar Cuburida Dobrar Cuburida Dobrar Cuburida Comunidade Saúde Comunidade Saúde Comunidade Saúde Comunidade Saúde Plano Pyeongpyeongan Plano Pyeongpyeongan Plano Pyeongpyeongan Plano Pyeongpyeongan Providenciar Sokada Pertencer Pertencer Sokada Pertencer Sokada Pertencer Explicar Selmengada Selmengada Explicar Selmengada Impressionar Gammengjuda Impressionar Gammengjuda Multiplicar Multiplicar About Pert 절� vamos Aprender Des Aus Enяли Entend Todo Providenciar Providenciar Comunidade Dobrar Comunidade Saue Comunidade Saue Plano Pyeongpyeongan Plano Pyeongpyeongan Pertensir Sokada Pertensir Sokada Que vale a pena Gachi 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 Kriu Sangjoada Kriu Sangjoada Kriu Sangjoada Kriu Sangjoada Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Bilibrar Sin 중 an Liberar Sin 중 an Librar Sin 중 an Deliberar Sin중한 Experimentar 실험 Experimentar 실험 Experimentar 실험 Experimentar 실험 Parece 처럼 보이다 Parece 처럼 보이다 Parece 처럼 보이다 Parece 처럼 보이다 Confundir 혼란시키다 Confundir 혼란시키다 Confundir 혼란시키다 Confundir 혼란시키다 Nomear Nomear sa Em명하다 Nomear In명하다 Nomear Entijar Buda enterrar 엍� 엌terrar 엌terrar 뇮어 experiência 경험 experiência 경험 experiência 경험 experiência 경험 que vale a pena Que vale a pena Criu Apesar Liberar Deliberar Sinjungan Experimentar Sirem Experimentar Sirem Parece Serum 보이다 Parece Serum 보이다 Confundir Hulan시키다 Confundir Hulan시키다 Numear In명하다 Numear In명하다 Enterrar Muda Enterrar Muda Experiencia Experiencia 경험 Experiencia 경험 Reclamar Medio Reclaman Reclamada Reclamada Reclamar Reclamada Reclamar Rô, 여기다 Pozinho 젓가락 Pozinho 젓가락 Pozinho Pozinho 젓가락 Espesar Peuena da Espesar Peuena da Espesar Peuena da Espesar Peuena da Documento Munso Documento Munso Documento Munso Documento Munso Taxa Peel Taxa Peel Peel Taxa Peel Complicado Poczapan Complicado Poczapan Complicado Poczapan Complicado Poczapan Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Droga Goan Droga Goan Droga Droga Goan Fluxo Hruda Fluxo Hruda Fluxo Hruda Fluxo Hruda Reclamar Pulpion Bullpion Reclamar Pulpiongada Up Del Qe Diz Respeito Dooguida Diz Respeito Dooguida Péuzinho Joggarak Péuzinho Joggarak Expressar Pioenada Expressar Pioenada Documento Munso Documento Munso Taxa Pioenada Taxa Pioenada Complicado Poczapan Complicado Poczapan Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Droga Pioen 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 escriturário admitem compartilharem 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 servir sejjumdulda sejjumdulda inganar enganar enganar competir competir jjumdulda comptir jjumdulda 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 comptir jjumdulda jjumdulda Complex Vocab-i Complex Vocab-i Complex Vocab-i Complex Vocab-i Realizar Su-eng-ada Realizar Su-eng-ada Realizar Su-eng-ada Realizar Suengada Em vez Dasso Em vez Dasso Escriturário Jaman Escriturário Jaman Admitem Derida Admitem Compartilhar Danuda Compartilhar Danuda Servir Sejung-de-l-da Servir Sejung-de-l-da Enganar Sogida Enganar Sogida Compartil Gengengada Compartil Gengengada Perjuizo Heroum Perjuizo Heroum Complexo Vocab Vocab Complexo Vocab Reelizar Suengada Reelizar Suengada Doe Cue Sherake A Boe Cue Co-